Música Música As se você quer, você pode vir aqui o meu iPad Música 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 O que é isso? Essa aí é 1 a 0, é busca da vitória, professor. Olha a mão demais, tá ligado? É garçando! Olha o início, viu? Ali eu quero a filial! E cara, não quero o que eu estou! Amei! 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 O que é isso? É isso aí, é o coligício. Pra cima dele, pra cima dele, você vai ser o gol. Olha o que vai for, mais uma virada, dois a um, estamos juntos. Não vai, não. E aí, Dudu, Dudu. E aí, Dudu. Dudu. Vamos, 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 vai. Ei. Vai, né? É isso, dá muito tempo. O galera não tá no mesmo espaço não, professor. E aí, Dudu. 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 E aí, Dudu.